Fala galera, sou o Thiago, sou professor da Academia do Minas e hoje a nossa aula vai ser um aeróbico. Vamos fazer quatro blocos, porém os três primeiros blocos vão ser compostos das seguintes execuções de exercícios. Vamos começar fazendo uma corrida frontal. Peguei dois halteres como marcações. Vocês podem pegar garrafas, qualquer almofada, pode colocar só para demarcar. Conta aí uns três metros e a gente pode estar fazendo essa aula aqui bacana. Corrida frontal, vamos fazer polichinelo e por último o terceiro exercício vai ser um bumps. Vamos lá? Vem comigo? Vamos começar agora a corrida frontal. Vamos fazer 20 repetições, ida e volta. Vem comigo! 5, para não! 15, bora mais 5, 4, 3, 2 e 1. Aí, muito bom pessoal! Vamos fazer agora polichinelo, 40 segundos. Se você sentir dificuldade de elevar o braço acima, levanta até a altura do ombro. Se tiver dificuldade de elevar a lateral, faz frontal. É a mesma coisa. Tá jóia? Vem comigo! 40 segundos. Vai no seu ritmo. Respeita o seu corpo, ok? Vamos lá! Vamos lá! FEMOPRA Jóia pessoal, vamos respirar um pouquinho, descanse uns 10 segundos, puxa forte o fôlego, recupera, agora é que são elas, vamos fazer burps, vou passar 3 maneiras que você pode estar fazendo burps, a primeira é a normal, completa, seguinte, deitou, traz os pés, saltou, segundo modo de você fazer, sem saltar, o terceiro modo, puxa uma perna, a outra e levanta, você vai preparando o seu corpo, para conseguir fazer o burps completo, vamos lá comigo, 6 repetições, vamos lá, 2, para não galera, vamos lá, força, 4, 5, hora última, 6, muito bem pessoal, esse foi o primeiro bloco, vamos recuperar um pouquinho, baixar um pouquinho a frequência cardíaca, e vamos dar início ao segundo bloco, ok? Fala galera, fizemos a primeira sessão, vamos agora para a segunda, vocês podem dar um intervalo de 30 segundos, pode fazer direto, está sentindo que pode fazer direto? Não dá descanso não, já parte para o segundo bloco de uma vez, ok? Já vamos começar, vocês prestaram atenção no que eu fiz? Fui tudo do lado direito primeiro, depois a minha volta foi do lado esquerdo, ok? Vocês podem fazer isso aí também, trabalhando a lateralidade, vem comigo? Começou, foi, 20, 1, 2, 3, 4, 5, vamos lá, para não, 9, 10, 11, 15, 19, 20, aí pessoal, muito bom, se quiser também recuperar um pouquinho, respira, dá no máximo uns 10 segundos, polichinelo agora, só que esse exercício agora não vai ser mais 40 segundos, vai ser 1 minuto de polichinelo, vamos lá, para não, contou? Foi! Para não, estou vendo que você está parando, hein? Para não! Vamos lá, galera, 1 minuto! 30 segundos, bora! Respira fundo e bora! E está acabando! Aí, muito bom pessoal! De novo, pode respirar aí uns 10 segundos, se quiser fazer direto, pode fazer! Bora, 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 bora! 10 repetições, vamos lá! Quatro Cinco Bora, seis Nesse total, hein? Sete Presta atenção na postura Oito Nove Mais uma E dez Muito bom Descansa Recupera Lembrando Se conseguir fazer direto Pode fazer Ok? Vamos agora pra terceira sessão Terceiro bloco Vamos lá? Fala, galera Muito bom Duas sessões realizadas Muito bom Parabéns pra todos Vamos fazer agora a terceira? A terceira vai ser constituída do seguinte Vamos fazer agora a corrida Ida e volta Porém Vamos correr frontal E voltar De costas Observa a demarcação Que você colocou no chão Ok? Polichinelo Ao invés de fazermos agora Um minuto de polichinelo Vamos fazer um minuto e meio Mais pesado E o bumps Ao invés de fazermos só dez repetições Vamos fazer agora doze repetições Vai ser intenso agora, hein? Vamos lá? Vem comigo? Vamos fazer vinte corridas Ida e volta Ok? Foi Um Dois Três E vamos Vamos lá Quatro Cinco Vem comigo Seis Rápido, rápido Explosão Oito Nove Bora, bora, bora Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Bora, mais duas Mais duas Fechar, fechar, fechar Aê Muito bom Recupera Se preciso for Puxa o fôlego Vamos agora fazer Polichinelo Um minuto e meio Vem comigo Cinco Para não, gente Vamos lá Se você cansar Administra o exercício Faz mais lento Recupera o fôlego E acelera de novo Se você conseguir Vamos lá Vem comigo Para não O panturrilha está ardendo Deixa arder Trabalho forte De panturrilha Abdômen Estabilizando o tronco Vamos lá Vai que está acabando Acabando Aê, pessoal Vamos para a última Sessão do exercício Essa aqui Vai ser o Bumps Doze Repetições Consegue? Vamos lá Faz o seu ritmo Mantendo postura Ok? Vem comigo Um E vamos lá E vamos lá Fazendo o contrário Dois Três Quatro Oito Oito Bora Bora Os últimos quatro Nove Vem, vem Vem comigo Dez Bora Os dois últimos Onze E foi E doze Aí, pessoal Fechamos As três sessões Muito bom Vamos recuperar E vamos para o último bloco De treinamento Vem comigo Fala, pessoal Vamos agora para a nossa Quarta sessão de treino Três exercícios diferentes Para a gente finalizar O primeiro exercício Vai ser a marcha estacionária Flexionando o joelho Trazendo o calcanhar Em direção Ao bumbum Ok? O segundo exercício Vamos fazer Deslocamento lateral Faz uma demarcação Na sua casa De dois A três metros Sempre tentando Tocar Do lado Que você estiver Parando Feito o deslocamento Doze repetições Seis Cada lado A gente vai finalizar Com a marcha Estacionária Flexionando O quadril Tentando trazer O joelho Nas mãos Quarenta segundos Vamos lá, pessoal Vem comigo Vamos lá Mantenha a respiração Não para não, gente Durante o exercício Lembrem-se de beber água Sempre, tá? Não beba goles grandes, não Golinho pequeno Para não pesar Estômago E vocês conseguirem realizar Todos os exercícios Vamos lá Para não Vamos lá Tá acabando Utiliza bastante abdômen Quarenta segundos Vamos fazer Doze repetições Deslocamento lateral Vamos lá Vamos lá Comigo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Onze E doze Muito bom Para fazer o agachamento Lembrem-se de manter A postura Da coluna Nada de curvar Mantendo sempre Na posição Ok? Muito bom, pessoal Vamos fazer agora O terceiro exercício Quarenta segundos A marcha estacionária Flexionando o quadril Joelho Tocando nas mãos Vamos lá Para não Utiliza bem o abdômen Deixa o abdômen ajudar aí A mão não tem postura Vamos comigo Vamos comigo Pode estar acabando Muito bom, pessoal Excelentes exercícios Para vocês conseguirem Queimar bastante caloria Conseguir perder peso Nessa quarentena Conto com vocês Em curtir aqui Deixe seu like Manda comentários E lança um desafio Para vocês Vocês podem fazer Mais uma Ou mais duas séries Desse último bloco De exercícios E comenta lá Para a gente Se vocês conseguiram fazer Um beijo Fiquem com Deus Tudo de bom